Música 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 É o meus pais Eu adoro É o Toretto? É o Toretto, ele tá disfarçado ali, ele tá falando com a Mia essas horas. Aê! Trabalha aí enquanto eu vou curtir, tá? Ah, vagabundo! Rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o aleijadinho mais sexy do Brasil. Então já deixa aquele like, comenta qual carro você mais gostou do vídeo. Quantos likes? Mil likes, Waze. Não. 1.500? Não. 2.000 likes? Tudo errado essas perguntas. 12 likes. 12, é, é. Se a gente chegar à meta de 12 likes, o Barbra vai ter que dar uma cambalhota no meio da avenida. Ah, isso é brincadeira, velho. Atuação Cúbia. Ah, 12 likes. 12. Tamo junto, já se inscreve no canal. Tamo junto e bora pro vídeo. Sabe o carro é esse, né? Tá na BMW. Tá louca. Mercedes. É o Coriagem da Mercedes. É sério. É o Coriagem da Mercedes. É o Coriagem da Mercedes. A CIDADE NO BRASIL 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 OPA A CIDADE NO BRASIL 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 ETIC Porra, assa, desgraçada. A Rural, aí, ó. Onde o carro, né? Onde o carro? Onde o carro está recebendo permissão? Eu tenho um carro no carro. Você é o carro? E tem que ir, né? Todo mundo pergunta agora se eu sou um astro por sua culpa, mano. Ah, não é? Vai ser igual, o quê? É o Vectra? É. É, é. É um astro. É um astro mesmo. É um astro. Tá revoltado. Vou dar uma rolê de M5 agora. É o quê? Vou dar uma rolê de M5. Você falou que ele era velho também? É, eu chamei ele de velho e veio mais um. Aí, ó. Olha lá. O amigo me chamou. Mas é que enfim, senão ele fica falando que eu passo aqui com o Zan e nunca levei ele pra dar um rolê. Mas é a real. Não dá um rolê? Bora. Bom, trabalha aí enquanto eu vou curtir, tá? Ah, vagabundo. A Rural ali, ó. Olha uma Rural da Mercedes. Isso aí. Uma Rural. Uma Rural da Mercedes. Isso aí. Uma Rural da Mercedes. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Oi, tudo bom? Prazer. Tchau. 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 Obrigado.